Fala aí rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí, galera, eu vou deixando, vai à escola. Olha a cachorra. É bem enxerga. E hoje eu vou gravar tudo pra vocês, galera, deixa o like, se inscreve no canal, sub-inscrito, e ative a notificação, beleza? Então rapaziada, tá bom, gente aí, bora pra escola, mano. E o editor do Rafael aqui na escola. Fala aí, Rafa. É a pica. Tá gravando essa ideia? Agora ela vai pegar a bola. Não, ela vai pegar a bola de basquete, desde que a gente tem as duas, vamos aguentar. Vai gravar isso. Sai, cara. A bola tá de ficholas. Meu Deus do céu. Agora tu mais feita, vai rica, e vai me dar. Bom, galera, a pista que segue a bola não deu tudo certo, mas daqui a 10 minutos eu vou jogar. É, daqui a 10 minutos. E daqui a nós jogando bastante. Valeu. E aí, eu vou jogar. E aí, eu vou jogar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL